Fala galera, eu sou o Elenius Matias e vamos para mais um vídeo de dicas aqui no canal. Vamos falar de como jogar com as marchas manuais no MotoGP, mas essas dicas aqui também servem para quem quer começar a usar o câmbio manual em jogos de corrida de carro. Nesse vídeo eu fiquei pensando se fazia ou não, porque não é uma coisa muito fácil de se explicar. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas para facilitar você achar o assunto dentro do vídeo, eu vou deixar aqui nas descrições os minutos que começam a falar de cada coisa. Assim caso você queira pular para o assunto que te interessa, você já vai direto. Eu poderia chegar aqui e falar que o ponto de troca de marcha ideal é na hora que o contagiros chega no seu limite, ou seja, quando a luz vermelha acende. Se só isso te satisfaz, você já pode deixar o vídeo. Mas se te interessa saber por que e como faz para saber o limite do contagiros, continua aí no vídeo que a gente tem muito assunto para falar. Lembrando que tudo que eu falar aqui é de experiência pessoal e eu não sou um piloto na vida real. Então caso você tenha um conhecimento maior que o meu, sinta-se à vontade para me corrigir. Deixa aí nos comentários sua opinião, assim você pode me ajudar e ajudar outras pessoas que lerem o seu comentário. Vou procurar ser o mais objetivo possível, mas ao mesmo tempo a intenção é que você saia do vídeo sabendo como usar a troca de marcha em qualquer tipo de corrida que tenha a opção de trocar a marcha manual. Como vamos falar de simulação de direção, sendo ela de moto ou carro, muito do que se é feito na vida real ao dirigir um veículo é levado para dentro dos jogos de simulação ou de semi-simulação. E uma dessas coisas que são levadas para os jogos é a troca de marcha manual. Então voltando ao assunto da minha dúvida, eu não sabia se fazia ou não esse vídeo, pois não sabia se iria ajudar alguém. Até que o Seiya Barbosa, não sei se ele é meu inscrito, espero que seja, pediu para eu fazer um vídeo sobre como trocar marcha manual no MotoGP. Então aí eu vi que se o vídeo iria ajudar uma pessoa, já valeria a pena fazer o vídeo. Então bora para o assunto do vídeo. Trocar marcha manual infelizmente não é uma coisa tão simples e por isso não é indicado para jogadores casuais. Justamente por causa de um motivo que digo sempre nos meus vídeos de dica. Temos que treinar, treinar e treinar. Logicamente que com o tempo essas dicas passam a ser uma ação automática sua, igual a digitar no teclado sem olhar para as teclas, usar o controle do videogame sem olhar para os botões. Depois que você treinar bastante, você vai se acostumar e passar a ser muito mais divertido jogar com troca de marcha manual. Bem, o Seiya Barbosa diz que no F1 ele tem a opção de marcha manual sugerida, que é quando o jogo te mostra qual a marcha ideal para você colocar naquele ponto que você está. Quando você está aprendendo a guiar com o câmbio manual, essa é uma boa opção, mas cuidado para não acostumar, porque depois fica igual aquela opção que ativa a traçada ideal. Você não consegue mais se livrar daquilo. A dica que dou sobre essa opção de câmbio sugerido é a mesma que digo para a traçada ideal, ou seja, habilita apenas por algumas voltas, decora os pontos e as marchas, e depois desabilita e volta a correr sem a opção ativa. Acredite, uma hora você vai ter de cabeça onde cada marcha é usada. Bem, não é só isso que eu vim falar aqui. Eu estou aqui também para tentar te ensinar como saber a hora de trocar a marcha em um jogo, independente se ele tem a opção de mostrar a marcha ideal ou não. Todo jogo de corrida que trabalha com a opção de marcha manual terá um conta-giros. E o que é o conta-giros? Tanto na vida real como aqui nos jogos, é um instrumento no painel do veículo, seja ele caminhão, carro ou moto, que mostra a quantidade de rotação do motor por minuto. Normalmente vai de 1 a 8, e esse número temos que multiplicar por 1000, para sabermos a quantidade exata de giros no motor. Se o ponteiro marca 2, vamos multiplicar por 1000 e teremos 2000 giros. Resumindo, o conta-giros te mostra a rotação do motor de 1000 a 8000 giros por minuto. Esse número de 1000 a 8000 pode variar dependendo da potência do veículo que você está dirigindo. Alguns podem mostrar de 1 a 11, outros de 1 a 9 e por aí vai. Quanto maior for o número que o ponteiro do conta-giros aponta, mais rápido o motor está rodando e mais potência ele tem naquele momento. É utilizando o conta-giros que você vai saber a hora certa de trocar marcha. Beleza, essa é a parte do conta-giros. Agora vamos para a parte dos números das marchas e depois voltamos a falar do conta-giros. A quantidade de marcha vai variar de veículo para veículo. Em um Fórmula 1 atual, temos 8 marchas, por exemplo. Já aqui nas motos do MotoGP, são 6 marchas. Como o foco aqui é o jogo de MotoGP, vamos trabalhar com 6 marchas. Mas o que eu vou falar serve para qualquer quantidade de marcha e para qualquer veículo. Então temos 6 marchas e o ponto N. O ponto N é o neutro. Algumas pessoas chamam de ponto morto. Nesse ponto N, vamos dizer que o motor fica ali desconectado das rodas. E por isso você pode aumentar o giro do motor o quanto quiser, que as rodas não vão girar e consequentemente você não vai sair do lugar. Agora temos as marchas de 1 a 6. Quando engatamos as marchas, conectamos o motor às rodas. Agora preste bastante atenção nisso. Quanto menor a marcha, mais força ela tem. Quando a moto ou o carro estão parados, o motor de cada um precisa da maior quantidade de força que possuem para fazer as rodas girarem. O porquê eles precisam da maior quantidade de força possível, eu não consigo te explicar aqui. Se você quiser realmente saber, você vai precisar perguntar para um professor de física. O que importa aqui é você saber que, quanto mais lento o carro tiver, mais força no motor você vai precisar dar para que ele volte a ganhar velocidade. E quanto mais velocidade você quer dar ao veículo, maior é o número da marcha que você vai colocar. Aí você pergunta, se eu quero velocidade na moto, por exemplo, por que eu já não deixo ela na sexta marcha e saio com ela? A resposta é simples. Quanto maior a marcha, menos força ela tem. Então se você tentar sair com a sexta marcha, a moto vai sair bem devagarzinho. Isso aqui no jogo. Na vida real, provavelmente nem do lugar ela sai. Porque a sexta marcha não tem força para tirar a moto do lugar. E nem o carro. Se tentar sair com o carro que tem seis marchas, ele provavelmente vai morrer. Cada uma das seis marchas tem seu limite de velocidade, que é atingido quando chegamos no limite de giros daquela marcha. Nos contagiros que tem números, o limite será quando atingir o maior número do contagiros. E nos que tem apenas luzes, o limite será quando tivermos todas as luzes acesas. Então quando você está na primeira marcha e atinge o limite de giros dela, você vai precisar mudar para a segunda marcha. E assim que você muda para a segunda marcha, o giro do motor diminui e conforme você vai ganhando velocidade, acelerando, o giro vai aumentando novamente. E aí você precisa subir o número da marcha novamente. Ou seja, se você está na segunda marcha e atinge o limite de giros dela, você vai colocar na terceira marcha. Se estiver na terceira, você vai mudar para a quarta. E assim por diante. Até você chegar na última marcha, que no caso aqui é a sexta marcha. E quando chegamos na sexta marcha, o que fazemos? Não fazemos. Aí atingiremos o limite máximo de velocidade da moto ou do carro. Se o carro for de seis marchas. Então aqui está o ponto ideal para a troca de marcha quando estamos subindo a velocidade. Aí você questiona novamente. Ponto ideal de subida de marcha? Como assim? E eu respondo sim. Eu avisei que não era tão simples. Temos dois pontos ideais para a troca de marcha. O ponto de subida de marcha, que seria o aumento da velocidade. E o ponto da reduzida de marcha, que é quando você reduz para fazer uma curva ou até mesmo parar o veículo que você está. Ainda mantendo a explicação do ponto ideal de subida de marcha, vamos mostrar algumas formas de conta giros que são mostrados nos jogos. No Fórmula 1 2020 da cor de massa, por exemplo, ele aparece em formas de bolinha e em três cores. Verde, vermelho e roxo. Sendo o roxo o giro mais alto. No Fórmula 1 do automobilista, podemos ver que o esquema é bem parecido. Já no MotoGP 2021, o conta giros são esses traços brancos, que no total dão 12, 6 traços em cada lado do velocímetro. Conforme o giro do motor da moto vai aumentando, os traços brancos vão subindo de cada lado do velocímetro. Até se juntarem no centro, onde é o ponto de giro mais alto. Assim que eles se juntam, se você continuar acelerando sem trocar a marcha, vai acender uma luz vermelha bem abaixo deles. Indicando que ali é o limite do conta giros. E esse ponto é onde indica que você precisa trocar a marcha para subir a velocidade. Se você não trocar de marcha nesse ponto, a moto não vai mais ganhar velocidade. Vamos ver no vídeo o que acontece quando não trocamos a marcha quando atingimos o limite do conta giros. Veja que a luz vermelha fica piscando e a moto não ganha mais velocidade enquanto eu não subo de marcha. Podemos trocar de marcha antes de atingir o limite do conta giros? Podemos, mas lembre-se, quanto menor a velocidade que entregamos para a próxima marcha, mais força a próxima marcha precisa fazer para ganhar mais velocidade. E consequentemente, ela vai demorar mais tempo para aumentar a velocidade. Então o ideal é você trocar a marcha no limite de velocidade da marcha anterior, ou seja, bem próximo do limite do conta giros. Que aqui no MotoGP é indicado pela luz vermelha. No Fórmula 1 é quando as luzes do conta giros começam a piscar. Outra forma de saber o limite de conta giros, e a forma mais usada por quem já tem um tempo nesse mundo da simulação, é ouvir o barulho do motor. E é por isso que você vai ver pessoas que querem melhorar o tempo de volta na pista falando que precisam se concentrar. Elas não estão apenas se concentrando na pista, elas também tem que se concentrar na troca de marcha pelo barulho do motor. Então quando uma pessoa quer levar a volta a sério, ela não fica falando ou ouvindo música. Quando você ver uma pessoa aqui no YouTube fazendo um bom tempo de volta em um simulador, e ao mesmo tempo ele está falando com os inscritos, pode ter certeza que se essa pessoa ficar em silêncio, vai conseguir melhorar bastante o tempo dela de volta no simulador. Mas voltando ao barulho do motor. Quando o barulho do motor indica que o conta giros alcançou seu limite, dizemos que o motor está pedindo marcha, ou seja, está pedindo para que você suba o número da marcha. Vamos ouvir um pouco o barulho do motor e perceba que conforme o barulho do motor aumenta, o conta giros vai subindo. Você precisa guardar na memória o barulho que o motor faz nesse momento que o conta giros atinge o seu limite. Não é o barulho feito após a luz vermelha começar a piscar, e sim o ponto do barulho que antecede a piscada da luz vermelha. Você acertar o ponto exato da troca de marcha, influencia muito o tempo de volta. Pois lembrando que se você demorar muito para trocar a marcha, o motor para de subir a velocidade. E se você antecipar muito a troca de marcha, a próxima marcha vai precisar de mais tempo para começar a subir a velocidade. Bem, esse ponto de subir a velocidade acho que já está bem explicado, agora vamos para a redução de marcha. Reduzir a marcha vai exigir mais treino do que o treino de subir marcha, porque vai depender de cada curva que você vai fazer. Você pode reduzir as marchas de duas formas, gradativamente, ou seja, você está ali a 300 por hora e você começa a desacelerar, ou soltando o acelerador ou pisando no freio, beleza? E com isso você pode ir diminuindo as marchas. Na sequência, conforme a velocidade, vai reduzindo até você chegar na velocidade que você deseja e consiga fazer a curva. Aí você mantém a marcha e você chegou ali naquele ponto, faz a curva e volta a acelerar na saída da curva. Outra forma de reduzir a marcha é você ir desacelerando, soltando o acelerador ou freando, né? Da mesma forma, sem reduzir a marcha. Então, quando você chega no ponto de retomada da aceleração, você coloca a marcha que você quer e volta a acelerar. Independente da forma que você vai reduzir a marcha, o ponto principal de troca de marcha é o ponto de retorno da aceleração. É nesse ponto que você vai perceber se você está com a marcha correta, ou com a marcha muito baixa, ou com a marcha muito alta para o retorno da aceleração. Se a marcha estiver muito baixa, nesse retorno da aceleração na saída da curva, a moto ou o carro vai frear, o que chamamos de freio motor. É quando a marcha reduz a velocidade do motor para adequar a velocidade dele, do motor, com a velocidade que ela, a marcha, consegue suportar. Então, vamos imaginar que você retoma a aceleração na saída da curva em uma velocidade que a terceira marcha suporta. Mas você colocou a primeira. Você vai perceber que a moto vai reduzir bruscamente a velocidade, no lugar de acelerar. O ponta-giros, nesse momento, vai estar com as luzes piscando e o barulho do motor vai dar uma gritada. E isso vai fazer você perder tempo e velocidade. Então, na próxima vez que você for fazer essa curva, você já sabe que não pode deixar na primeira marcha. Você pode tentar colocar a segunda marcha e ver se ela não fez você perder velocidade na retomada de aceleração. E assim você vai testando as marchas até que você encontre uma marcha ideal para aquela curva. Aqui na retomada da aceleração também pode ocorrer outro cenário. Imaginando que, de novo, você está lá na saída da curva em uma velocidade que é suportada pela terceira marcha. Mas no lugar de você deixar na primeira, você deixou na quarta marcha. Ou seja, numa marcha maior que a terceira. Você vai perceber que, no lugar de o ponta-giros ficar no limite, ele vai ficar no giro bem mais baixo. E o motor vai reduzir o barulho como se estivesse faltando potência. E a subida da velocidade vai ficar bem lenta. E talvez nem exista subida de velocidade. Vamos ouvir esse barulho para vocês entenderem o que eu estou falando. Perceba que o barulho do motor não fica alto. Esse tipo de barulho também falamos que o motor está pedindo marcha. E nesse caso, pode ser que a marcha anterior seja suficiente ou você precise diminuir mais ainda a marcha. Você vai saber que conseguiu colocar a marcha certa quando o ponta-giros voltar a subir. E você voltar a ter uma retomada de velocidade mais rápida. Então aí você decora a marcha que você conseguiu fazer isso. E na próxima vez que você for passar por essa mesma curva. Você deixa a marcha que você conseguiu fazer. E veja se você tem uma retomada de velocidade boa e rápida. Agora vamos falar da embreagem. Vou falar de uma forma bem simplista. A embreagem é o que faz o motor desconectar das rodas enquanto você troca de marcha. No MotoGP e na F1 2020, você só vai usar a embreagem para largar. Então você aperta a embreagem, engata a primeira marcha e solta a embreagem assim que as luzes ficarem verdes. Em alguns simuladores, você vai ter a opção de habilitar ou não a troca de marcha usando a embreagem. Se você deixar habilitada, para alguns carros, será necessário que você aperte a embreagem para trocar a marcha. Então quando você aperta a embreagem, ela desconecta o motor das rodas. Você troca a marcha e solta a embreagem para que o motor volte a conectar nas rodas. Como o motor fica desconectado das rodas, você não pode ficar muito tempo com a embreagem apertada. Porque esse tempo que ela está apertada, o motor não está girando as rodas e faz com que você perca a velocidade. Para trabalhar bem com a embreagem em uma corrida, existem vários outros pontos que não vou falar aqui. Apenas citei a embreagem superficialmente para vocês terem uma ideia do que ela faz. E por fim, vamos falar do sistema semi-automático que existe no MotoGP21 e se não me engano no MotoGP20 também. No sistema automático, a moto troca de marcha sozinha, sem você conseguir interferir na troca de marcha. Sendo para reduzir ou para aumentar, o que facilita bastante para quem não sabe trocar a marcha. Mas para quem sabe, essa forma de trocar a marcha automática tira um pouco da liberdade de controle da moto ou do carro. Por exemplo, na retomada de aceleração da saída de uma curva, pode ser que o sistema automático te ofereça uma marcha maior do que você precisa para ganhar velocidade rapidamente. Então, o sistema semi-automático possibilita que você reduza a marcha se você achar que a marcha anterior te trará uma aceleração mais rápida e melhor para aquele ponto. Outra coisa que o sistema semi-automático te possibilita é usar a redução de marcha como freio. Como eu disse anteriormente, quando você reduz a marcha, a velocidade do motor estará acima da velocidade que aquela marcha suporta. Automaticamente, o motor vai reduzir a velocidade para que se adeque à velocidade que a marcha suporta. A frenagem através do freio é um pouco mais demorada, pois você vai frear a roda, que por sua vez vai reduzir a velocidade do motor. A redução de marcha faz a frenagem do motor muito mais rápida e brusca. Então, esse tipo de técnica vai ajudar a frear a moto ou carro quando você quer deixar para frear bem em cima da curva ou quando você está dentro da curva e percebe que a velocidade está alta para terminar a curva. Então, no lugar de você aumentar a frenagem com o freio, que é um pouco mais lento, você reduz a marcha que é bem mais rápida. Logicamente, você não vai poder estar a 300 km por hora na sexta marcha e reduzir direto para a primeira. Primeiro, porque não tem uma efetividade nesse tipo de ação. E segundo, que se você for fazer isso em um veículo de verdade ou em um jogo de simulador, você vai quebrar o câmbio. Então, o uso dessa técnica tem suas vantagens e desvantagens para alguns simuladores, por isso que tem que ser usada com moderação. No MotoGP, essa técnica não afeta o motor, então você pode usar essa técnica quantas vezes você achar que deve usar. Temos outros assuntos sobre marchas, como a relação de marchas, por exemplo. Porém, não é necessário você conhecer esse ponto para fazer a troca de marcha manual. Caso vocês queiram entender mais sobre a relação de marcha, deixe aqui nos comentários que eu vejo se consigo fazer um vídeo só sobre isso. Espero que vocês tenham percebido o quanto é importante treinar para conseguir realizar a troca de marcha perfeita num espaço de milésimo de segundo. A troca de marcha em um veículo de corrida, seja ela caminhão, moto ou carro, é fundamental tanto na frenagem quanto na aceleração. É o ponto que diferencia os pilotos mais experientes dos iniciantes. Quem conhece bem o veículo que está dirigindo, chega a ganhar milésimos de segundo a cada troca de marcha durante uma prova. Então é isso pessoal, obrigado a você que chegou até aqui, desculpa pelo vídeo longo, mas não achei uma forma mais resumida para explicar sobre marcha manual. Não esquece de deixar o curtir no vídeo para ajudar o canal, que isso faz muita diferença. E é a forma que eu sei que você curtiu o conteúdo. E se você aprendeu alguma coisa, é a forma que você tem de agradecer deixando um curtir ou deixando um comentário aí no vídeo. Ficamos por aqui, abraço e até o próximo vídeo.